Fala galerinha do YouTube, e aí tudo bem com vocês? Pois é galera, hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma forma pra vocês calcularem aqui e saber quanto que vocês podem ganhar caso o Baby vá cortando zeros porque eu vejo muita gente perguntando, tá? e como é um cálculo aí que não é difícil, é um cálculo que é extremamente fácil eu quero trazer pra vocês essa forma de calcular e dar o bisu aí de como que faz isso mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal deixar o seu like, deixar o seu comentário, beleza? porque a gente tá junto aí, né? Nós estamos juntos nessa parada, beleza? então bora lá gente, pra termos aí de contas, tá? De cálculos eu vou considerar a cotação em reais, tá bom? cotação em reais aí da nossa querida Baby Dogecoin hoje ela está sendo cotada 0.12345672332 neste exato momento fiz uma planilhinha aqui, tá? Vou até aumentar aqui pra que vocês vejam olha só, olha aqui, bora lá vamos pegar aqui, afastar um pouquinho pro lado olha só o investimento que estou considerando aqui em Baby, neste momento é um investimento de exatamente 100 reais, certo? 100 reais de investimento então bora lá primeira coisa você quer saber quantos tokens você compraria hoje com 100 reais você vai pegar aqui igual, né? você pegaria os 100 reais dividido pela cotação aqui atual da Baby Dogecoin você teria aí deixa eu colocar aí números, né? formatar em números que apareceu aqui em reais vamos deixar só em números você teria aí 4.154.549.231 Baby Dogecoins você teria aí 4.154.549.231 Babies certo? aí digamos que Baby Dogecoin corte ali um centavo ao longo do tempo, né? uma situação hipotética chegue a cortar ali desculpe, corte aqui um zero, certo? corte aqui um zero corte um zero, corte um zero então você teria aqui nessa cotação Baby Dogecoin com 1, 2, 3, 6 zeros após a vírgula Baby Dogecoin com 1, 2, 3, 5 zeros após a vírgula Baby Dogecoin nessa situação com 4 zeros após a vírgula e Baby Dogecoin com 3 zeros após a vírgula nessa primeira situação que eu coloquei retorno 1 foi em relação à primeira situação onde Baby cortaria apenas um zero então eu pegaria aqui igual quantidade de tokens multiplicado pela cotação onde Baby Dogecoin corte um zero feito isso, saberíamos ali que os seus 100 reais investidos se transformariam em 415.45 para você saber qual foi o seu retorno mesmo você vai pegar aqui igual H11 que é essa célula menos os seus 100 reais investidos você teve um retorno aí, um aumento de capital de 315 reais e 45 centavos a segunda situação hipotética seria você pegaria Baby Dogecoin ali cortando 2 zeros então você pegaria igual quantidade de tokens multiplicado pela cotação de 0,1234501 que seria igual a 4154,55 reais um retorno de 0,515 reais, um retorno de capital de vamos aqui fazer as contas colocar cotação em reais né 4.054,55 de aumento de capital terceira situação hipotética seria se Baby Dogecoin cortasse ali e chegasse a 0,123400 chegasse a apenas 4 zeros ali na cotação em reais então você pegaria igual quantidade de tokens multiplicado pela opção de 0,1234001 que você teria 41.545,49 reais seu retorno de capital seria igual menos seus 100 reais investidos ali seria um retorno de capital de 41.445,49 reais a sua última opção aqui colocamos apenas né cortando até chegar a 3 zeros ali na cotação em reais seria igual vamos pegar lá quantidade de tokens multiplicado pela cotação atual que você chegaria 415.454,92 certo aí vamos ver o retorno de capital que seria menos 100 você teve aí um aumento de capital de 415.354,92 reais e 92 centavos tá então essas aí são as quatro situações aí hipotéticas tá cortando aqui um zero certo cortando dois zeros cortando três zeros cortando quatro zeros essa cotação que eu coloquei pra vocês aqui hoje é uma cotação em reais tá bom cotação em reais que eu coloquei aqui então você já sabe que pra você fazer aí digamos o seu cálculo é só você multiplicar tá a quantidade de tokens que você tem pela cotação atual não tem dificuldade tá é só você multiplicar pela cotação atual vamos voltar aqui é só você vir aqui quantidade de tokens digamos você tem ali esse kit token você vai multiplicar pela cotação que tá batendo no dia aí você tem ali o seu resultado né de quanto que vale aqueles tokens que você tem beleza galera então essa aí foi a cotação foi a o cálculo né a cada cem reais que você investir ela cortando zeros você tem essas opções tá cortando um zero você vai pra 315 depois você vai pra 4054 depois 41, 445 415 entendeu então isso aí é ao longo do tempo e pra que isso aconteça Baby Dogecoin vai precisar cortar muito supply queimar muito supply na verdade aumentar e muito seu market cap pra um dia alcançar pelo menos essas duas últimas casas aqui ó de 41 mil e 415 mil não é nada de hoje pra amanhã não sabemos e não temos certeza se pode chegar lá são situações hipotéticas sabemos que tem que queimar muito supply sabemos que o projeto tem que ser autossustentável né ao longo do tempo para que ele sobreviva até chegarmos aqui nessa cotação aí e receber um retorno de 415 mil 354.92 beleza galera então vou deixar pra vocês aí nos comentários abertos né pra ver quanto que vocês investiram se vocês ficaram com uma dúvida a respeito do cálculo mas é um cálculo fácil de fazer é só você pegar 100 reais dividir pela cotação atual aí você vai ter a quantidade de tokens que você tem aqui aí depois você pega a quantidade de tokens que você tem e vai multiplicando por 0.0 0.0001 tá depois tira um 0 coloca um 1 e vai fazendo o cálculo tá bom espero que vocês tenham entendido como que funciona esse cálculo é simples não tem segredo é só multiplicar o que você tem pela cotação atual não é um bicho de 7 cabeças deixo pra vocês um forte abraço e até o próximo vídeo tchau